A Prefeitura de Santos vai desenvolver até janeiro do ano que vem uma campanha de combate ao trabalho infantil. A informação do lançamento da campanha foi na Associação Comercial de Santos durante a divulgação de resultados de uma pesquisa. 800 pessoas foram ouvidas em diversos bairros da cidade e os números revelam dados surpreendentes. Por exemplo, 7 entre 10 pessoas ouvidas acreditam que a criança que trabalha se torna um bom cidadão no futuro. Metade das pessoas entendem que as crianças devem ajudar no orçamento doméstico. Outro dado curioso, o número de pessoas que acreditam que a criança que trabalha adquire mais responsabilidade é maior que o número de entrevistados para quem o trabalho infantil prejudica os estudos. Para o organizador da pesquisa, a população não tem a dimensão exata do que significa trabalho infantil. Segundo os números, metade das pessoas ouvidas acham que atuar no comércio ambulante, sozinho ou acompanhado, não caracteriza trabalho infantil. Com o objetivo de esclarecer a população e combater o problema, a campanha prevê apresentações de teatro, instalação de faixas, distribuição de panfletos, cartazes em ônibus e espaços publicitários e anúncios em jornais e rádios. Após a apresentação dos dados, especialistas no assunto analisaram os resultados e discutiram as ações.